Só cinco apostadores acertaram as seis dezenas da Mega da Virada, um prêmio de mais de 580 milhões de reais. Cada um deles vai receber pouco mais de 117 milhões. Em Curitiba, 30 apostadores levaram a quina. Os 588 milhões da Mega da Virada não vieram para o Paraná, mas teve muita gente sortuda no estado. Diversos bilhetes foram contemplados com valores da quina e da quadra. O sorteio foi realizado neste domingo em São Paulo. O prêmio foi o maior da história do concurso especial. Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. De acordo com a Caixa Econômica Federal, em todo o Paraná, 70 bilhetes acertaram a quina. No caso da quadra, foram mais de 5 mil premiados. Só em Curitiba e região metropolitana, 30 apostas ganharam a quina da virada. Os bilhetes simples, com seis dezenas, faturaram um prêmio de 70 mil reais.